Tubarão Gigante, Gabriel do Corel Tubarão Gigante no meu apogeu Ela perdeu suas fistídeus sem receber Virou zóio na mágica h Viciou nas pernas bambiadas Um fura caminhão da RGT Deixou rastro de neve em 3D Só pra dar esse modelo sem legos Respiro a fragança do sucesso Cê não gosta de mim, cê gosta de atacar Se voa dizer sua calcinha desce no chão Sabe que no final você come na minha mão Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão Com as suas mãos que já deu por hoje Tive uma sensação, cena dessa noite Na casa de massa, de suíte, fica a vontade Tudo que pôntria Então deixa a novinha dançar Manda seu físico que eu vou olhar Tá bem voada, elas vão dançar Daí eu volto dessa festa, leva o Gabriel pra cá Deixa a novinha dançar Manda seu físico que eu vou olhar Tá na revoada, elas vão dançar Daí eu volto dessa festa, leva o Gabriel pra cá Tipo assim ó Vai no chão, vai, vai no chão, vem Vai no chão, vai Descendo pro tubarão Vai no chão, vai, vai no chão, vem Revoada do Gabriel, tá uma perdição Vai no chão, vai, vai no chão, vem Vai no chão, vai Descendo pro tubarão Vai no chão, vai, vai no chão, vem Então deixa a novinha dançar Mostra seu físico que eu vou olhar Tá na revoada, elas vão dançar Daí eu volto dessa festa, leva o Gabriel pra casa Deixa a novinha dançar Mostra seu físico que eu vou olhar Tá na revoada, elas vão dançar Daí eu volto dessa festa, leva o Gabriel pra casa Tem uma gola que espera Duas maquidades com pente estendido Se é bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo, eu vou um brilho Não é de game, mano, mas eu sou violeta E tenho grão, se ele vai virar um animal Vejo as donas de casa, passa mal Tô com a dança na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do doezinho Arranca um pedaço